Oi gente, é o Cala Arranjos. Hoje eu vou ensinar pra vocês um arranjo com a pétala do girassol. Mas primeiro eu quero agradecer a todos aí que estão curtindo meu canal, compartilhando, deixando seu joinha lá, seu comentário. Eu só tenho que agradecer a Deus e a todos que estão aí curtindo e me ajudando a compartilhar no meu vídeo. Um beijo e vamos lá? Aqui ó, vamos baixar aqui, vamos fazer. Essa é a pétala do girassol, ó. Vamos pegar um pedaço de EVA branco. Eu costumo colocar por essa parte aqui. Ó, se o EVA for fino, é melhor você fazer, que faça por essa parte, ó. Porque se vier e colher, ela já vai ficar no tamanho ideal. Você vai arriscar, ó. Pra essa flor vai precisar de seis... De seis... De... onze... Sei não, dez pétalas. Que agora vamos recortar. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Amém. Tá vendo? Depois de recortar todos, que agora a gente acerta aqui ó. Pontinha com pontinha, tá vendo? E acerta aqui ó. Vem aqui com as outras, ó. Acerta as pontas. Pra ficar todas iguais na hora de armar o sol. Não ficar uma mais alta ou mais baixa. E agora eu vou pegar a tinta PVA vermelha. Deixa eu ver. Vermelha o fogo. Tira o excesso e vamos ó. Baixo pra cima, tá vendo? Você vai pra onde gatinha? A vez dela fica assim ó. Vamos deixar aqui de lado. Vamos lá. 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 que é para sair nas outras e outras mais claras. Pronto, todas pintadas, agora vamos passar para a parte de frisar. Coloca aqui. Coloca aqui e a gente vai frisar. Como? Comendo? 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 E agora vamos recortar elas, tá vendo? Nesse risco aqui, tá vendo, novamente e corta aqui, tá vendo ela fica desse jeito aqui E agora vamos recortar todas Esses restos aqui você guarda tudo para recortar e colocar dentro do caquilho E agora a gente vai pegar essa aqui, que é para fazer a folha, eu fiz essa aqui, tá vendo? Nesse formato, porque eu me prestei essa forma e não tive como pegar, mas eu peguei o molde que eu já tenho E recortei nesse formato e vou frisar com a do coqueiro As que eu fiz aí ficaram assim, tá vendo? Aqui o segredo, eu tingi ela com a tinta verdimoso e o EVA é mais claro, tá vendo? E no formato da folha da orquídea Eu cortei no formato da folha da orquídea e estou frisando na do coqueiro Tá vendo? Ó, tá vendo que ficou? Agora vamos passar para a parte do miolo ó Da mesma forma que eu fiz do arranjo anterior Só que lá eu fiz com o miolo marrom e esse eu falei com o miolo preto Tá vendo? Faço umas rodinhas Vai rodando o EVA ó Deixa a tesoura parada e o EVA é que roda Ó Tá vendo? Se roda o EVA ó Pronto 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 E agora você vai colocar dentro da mexiga E ele vai repolhar E ele vai repolhar Já tá repolhando Já tá repolhando Tá vendo? Pronto Pronto Aqui agora é só tirar Vou tirar assim para sair toda de vez Pronto E ligar a sanduícheira aqui E colocar para cá Para a gente começar a lançar E agora eu vou pegar aqui Vou pegar o resto de EVA Tá vendo? Ó E vê que faço isso ó Tá vendo? Vou fazer de novo Tá vendo? Só isso Que agora você vai pegar o Pega a cola Eu vou te colocar a cola aqui ó Nele mesmo Tá vendo? E vem aqui ó Coloca aqui Pronto Já fez Pega outro Coloca aqui ó Coloca aqui ó Tá vendo? Já fez outro Vamos fazer outro Pega aqui ó Já fez outro Vamos fazer outro Pega aqui ó Já fez outro Aqui é o tanto que você quiser Depois vou fazer um desse vermelho Aqui agora eu peguei aquele arame ó Que é encapado Ele vem na cor branca Eu pintei Vamos tirar aqui Eu pintei Deixei ele na tonalidade Do Do que eu pintei aqui ó A flor Ele vem aqui ó Passa a cola aqui atrás E cola Pega outro E cola tudo E cola tudo Tchau E aí E aí Obrigado. Agora você vai pegar aqui, pegou o arame aqui, dobrou a ponta, tá vendo, vai pegar aqui ó, sempre colocando de frente ó, tá vendo, pra não ficar assim, tem que colocar assim ó, tá vendo. Coloquei ele mesmo aqui, o próprio arame, tá vendo, você pega aqui a fita floral, ó, e vem aqui ó, esse eu vou fazer dessa forma, pronto, tá pronto o nosso miolo, tá vendo, agora vamos passar por parte de armar a flor, pega aqui ó, passa a colar na lateral, vem colando ó, tá vendo. Sempre acertando aqui ó, ó, sempre acertando essas pontinhas, tá vendo, ó, certinho. Essa flor é bem fácil de fazer. Peguei mais outra aqui. Agora você vai fazer isso ó, tá assim ó, toda assim ó, tá vendo, ó. E virar essa cola aqui, e vem e une aqui ó, tá vendo. Tá passando onde você vê que tá, que tem falha de cola, e vem acertando. Ó, aí ela ficou assim ó, desse jeito aqui, tá vendo. Agora eu vou fazer o miolo dela, aqui eu vou fazer as duas aqui dentro, que vão colocar aqui. Essa aqui, como vai ser o miolo dela, eu vou colocar só quatro. Fazendo só quatro. E vou unir. Ó, fazendo isso ó, mesma coisa do outro ó, vira e ó, e une aqui. Unir, tá vendo como ele ficou? Aqui é o nosso miolo. Aí a gente vai pegar aqui ó, o miolo que a gente fez com ele e vem aqui ó, e coloca aqui no meio. A gente passa a cola aqui ó, antes de colocar e desce ó. Eu não quero que desça muito, porque eu quero que ele ressaia aqui, tá vendo. Segura um pouquinho pra cola dele. Passar um pouquinho, um pedacinho de fita floral aqui, pra depois colocar ó. Só um pedacinho ó. É, agora a gente vai pegar aqui ó, e vem ó, intercala aqui, viu gente. Pra que elas fiquem nessa direção da ponta, não fiquem tudo hit, tá vendo. Ó. Pronto. Tá vendo como ela ficou? Ó. E agora a gente passa a cola. Ó. Que agora você vai acertar, tá vendo. Passa novamente o pedacinho de fita floral aqui. Pronto. Ó. Tá vendo. Tá vendo. Você pegou um peda de mangueira aqui ó. De nível. Deixa eu pegar o processo aqui ó. Colocou. A mangueira tem que ficar menor que o arame. Pra quê? Pra que ela venha dobrar aqui ó. E ela venha segurar o arame. Tá vendo. A mangueira. O arame dobra a ponta pra segurar a mangueira. Agora vamos passar a fita floral. Não vou colocar a folha aqui. Tá bom. Ó. E agora vamos abrir aqui nossa flor. Tá vendo. Ó. E ela ficou desse jeito. Tá vendo. Ó. E ela ficou desse jeito. Ó. E agora vamos pegar as folhas. Tá vendo. E vamos colocar o arame. Que esse é o arame. Tá vendo. E aqui apaga. Ó. E agora vamos pegar as folhas. Tá vendo. Ó. E a outra aqui. Ó. 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 E aqui já fiz todas. E agora eu vou pegar as folhas aqui. Tá vendo. Todas elas aqui prontas. Ó. E agora vamos unir elas. Tá vendo. Uma menor. Outra maiorzinha. Vou pegar a fita floral aqui. Eu não vou colocar no caqueiro. Porque eu não tenho o caqueiro. Pronto. Vou só enrolar. Só o galho. Pra que vocês tenham a noção. Ó. Essa. Vem assim. Tá vendo. Essa aqui do lado. Tá vendo. Tá vendo. E agora vamos lavar aqui. Ó. Coloquei duas aqui. Tá vendo. Eu não vou colocar no caqueiro. Porque eu não tô com caqueiro. É. Vem aqui ó. Coloca outra aqui. Aqui. E o armário de acordo com o gosto. E o outro aqui. Tá vendo. Pegar a fita floral. Já coloquei duas aqui. Agora a outra aqui. Passa a fita floral. Tá vendo. Só pra fixar. Agora eu venho com a outra desse lado aqui ó. As folhas. Mas eu vou colocar a outra aqui ó. Tá vendo. Assim. Colocar a fita floral aqui. Pra segurar. Agora vamos pegar as folhas e colocar aqui ó. Fazer isso ó. E vem passando a fita floral. Pra unir as folhas. Tá vendo. Um do lado da outra. Ó. Aí. Agora tá bom. Vem com a outra. Tá vendo. Coloca aqui ó. Se fosse no caquira era melhor. Mas como. Coloca a outra aqui. Essa divisória. Que é a última. Aqui eu usei cinco flores. Cinco folhas. Se você quiser usar mais. Aí fica mais. Que é o que tem. Enrolar até embaixo. Deixa eu enrolar mais um pouco aqui. Se você quiser fazer esse processo. Enrolar com fita crepe. Passar só uma camada de fita floral. Também fica bom. Pelo menos economiza a fita floral. Ó. Tá vendo. E nosso arranjo ficou assim. Agora você vem aqui. Faz isso ó. Ou. Desse jeito que você quer. Você dobra aqui. Ou deixa elas. Assim mesmo. Do jeito. Desse jeito aqui. Você que escolhe. Tá vendo. Ó. E nosso arranjo pronto. Deixa eu virar aqui. Acerta as folhas. Pra ficar bonitinho. E nosso arranjo pronto. Ficou desse jeito. Espero que vocês gostem. Deixe um joinha lá. Curta e compartilha. Viu. Tá vendo. Ó. Aqui você pode colocar no caqueiro. E colocar folhagem. Depois eu vou mostrar ele armado. Tá bom. O cheiro. E até o próximo.